E aí galera, beleza? Aqui é o Auro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje galera, estou trazendo mais um vídeo de Elder Ring. E voltando aonde a gente parou, depois a gente matou o gigante e eu esqueci de explorar aqui. Então aqui tem um baúzinho, que eu não sei o que faz. É um item, um medalhinho, um talismã, muito bom. Vamos até ler sobre ele logo. Confesso para vocês que eu fiquei um tempo sem jogar, então, desde o último vídeo. Então pode ser que eu esteja um pouco bugado os botões e estou meio perdido, porque eu não lembro a gente parou. Mas eu vi um pouco do vídeo passado que eu gravei, que ainda não saiu no canal até onde eu estou gravando. Mas eu sei mais ou menos eu parei, então tudo bem, vamos lá. Recupera PV lentamente. Esse meu vai, o que é o meu atributo, mas também dando sofrido. Aqui aumenta 3, né, tudo que eu tenho. E o PV vai para... Recupera PV lentamente. Recuperar Life lentamente é bom, mas eu não sei quanto que ele recupera lentamente, né. Tipo, onde mostra o quanto que ele recupera. Ah, vou deixar isso aqui por enquanto. Qualquer coisa a gente muda depois, para a gente testar. Deixa eu mexer no cabo aqui do controle. Olha aqui, estava pesando a minha perna. Então, é isso. Esse portal aqui, por enquanto não dá para fazer nada. Não é possível usar agora. Eu acho que a gente não tem mais nada para fazer aqui. Aqui ali embaixo não dá para ir. Ali onde a gente morreu da última rede de queda. Aqui não dá pra ir. Vamos voltar, mas a gente parou. Vamos tentar terminar aquela área. Aquela área lá nesse vídeo, se der tudo certo ali. Não, não tem nada. Mas... Eu queria liberar essa área, cara. Mas eu não sei como descer. Bom... Depois a gente vê o que a gente faz. Olha o tamanho desse espaço, cara. É aqui que a gente estava. Tem essa mulher aqui que está apontando para uma caverna. Que a gente não conseguiu ir. Talvez seja bem aqui. O que eu vou fazer... A gente parou aqui, olha. Foi aqui que a gente foi teleportado para lá. Então falta explorar aqui. Então a gente vai... Vamos para cá. Ai, eu tenho que me botar para espirrar. Eu queria subir naquele bicho, cara. Mas eu não sei como fazer isso. Ah, deixa eu só confirmar... Ah, o que eu quero aqui. Ah, beleza. Será que você vai nesse bicho eu morro? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com o menu de duplicação e lembranças, você pode duplicar as lembranças que tiveram obtido anteriormente, e se cuide lembranças das quais você já tenha retirado o poder. A duplicação só pode ser feita uma vez por moleseu. Custa o que? Duplicar a lembrança. Interessante. Ah, então tem bem mais desses bichos por aí, né? Ah, então tudo que eu precisava fazer é bater nas caveirinhas, é isso? Caralho, que cagada. Que cagada que eu fiz agora. Eu fui aqui, mano, na frente? Então, em tese, eu poderia vender esse bagulho agora, né? Já que eu usei pra pegar a cabeça do dragão, que eu nem usei. Eu poderia vender ela... Aquilo é uma igreja, não é? Na... Da igreja que eu já fui. Vender ela por... As runas não é que ela valia, mano. Ah, tem uma graça aqui na frente. Caralho, eu bati nas caveirinhas, né? Nem... Nem na esperança, mano. Só queria ver o que acontecia. Se ele me atacava... E deu certo. Nada pra cá? Um é um animal ali em cima? Caramba, velho. Não preciso que eu vou ficar com alergia. Ao mesmo tempo que eu sinto que já explorei bastante essa área, eu sinto que não, entendeu? Parece que eu tô deixando algo pra trás, cara. Aqui é o bagulho do cárcere. Aqui é o negócio do cárcere. Ruínas da ala do molação. Aham. Ficou pra cá. Talvez eu deixe algo pra trás, mano. Acabei de ir, tá? Não sei o que eu tô falando. Será que se eu vim pra cá fica mais fácil, mano? Vamos precisar essa volta toda? Quer pra subir ou pra descer? Vamos subir. Certo. Aham. Eu queria vir aqui, mano. Esse 1. Acho que o melhor é eu nascer aqui. Vem tudo pra direita. Aí a gente sobe aqui, ó. Tá ligado? Tem uma caverna que essa puta tá apontando, velho. Tá. Vamos pra cá mesmo. Vamos ver. A gente vira pra cá e sobe. Ali tem o quê? Aliás, a torrezinha que eu fui, né? Aquela torrezinha que eu fui teleportado, não é? Quando eu abro um baú que eu fui teleportado, mano. E eu consigo abrir de novo. Sem ser teleportado, tá ligado? Vamos ver. Olha onde eu pinguei tão bicho. Vamos ver. Ai, eu consigo teleportar de novo. Ah, cara. Eu só sou pego se eu ficar parado. Ah, cara. Eu achei que... Ah, interessante. Se eu ficar aqui eu sou pego? Ou será que a armadilha não funciona mais? Ah, entendi. Eu só sou pego se eu ficar parado, mano. Legal, 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 legal. Aham. Legal. Eu não posso ser teleportado? Como assim? Agora eu posso. Estranho, né, mano? Tá. Agora dá pra entilar naquela água, lá. Olha isso. Tem uma pessoa aqui dentro? Ah, tá. É um vendedor. Bora, rapaziada. Foi um tempinho que eu enrolei, mas a gente precisava... Eu precisava descobrir. O porquê. Ah, depois que a gente faz ele abaixar ele não levanta mais, né? Legal. Ah, assim, pra subir nele tem que fazer o mó... Meu Deus, sério, mano. Meu Deus, sério, mano. Vai te levar puta. Todo mundo com um de vida e eu não consigo chegar perto de ninguém porque todo mundo quer bater. Isso aí. Eu tô tentando mudar a mira. Não pega. Morre. Morre. Tem um corno ali em cima jogando cocô. Eu vou levantar ele pra pro lugar de ser intromitido. Parabéns, amigo. Eu vou ser um amigo. Beleza. Ah, a gente consegue... A gente conseguiria testar. Quanto que esse medalhão cura, velho. Vamos ver. Ah, cura até que bem. Ó, é sem parar. Não que isso vai fazer diferença pra uma briga, mas a gente evita usar um life, né? É muito pouco por segundo, né, velho? Se fosse pelo menos mais... Meu life diminuiu também, né? Porque eu tiro o medalhão. Certo? Aqui tem muito bicho. Eu precisava matar os... As libelas primeiro. Ok. O foda é isso ó, cadê aquela maldita? Obrigado por ficar parada, o que tem ali mole, tem muito barulho hein, é um rola bosta O que é isso? Tchau, tchau. Ah, não era pra bater aqui, mano. Sai, o melhor que eu sou de todos. Olha, apareceu... Apareceu um negócio do nada, mano. Desce aí, se for mulher. Cabeça de libero gigante, ovário do polvo, sei lá o que. Tá, aqui não tinha nada interessante, né, mano. Mano, eu acho que eu explorei bem, velho. É porque aqui é um deserto, eu também fui nele. Nesse cantinho eu acho que não tem porra nenhuma. Agora a gente encaixar essa caverna dessa mulher aqui, velho. Tá ligado? Onde essa mulher aponta, mano? Ali, ela tá apontando. Será que ela tá apontando onde eu já fui? Será que é uma caverna que eu já fui, mano? Olha, ela aponta pra ali, ó. Pode ser reto na montanha, pode ser essa própria caverna aqui. Ah, aqui tem uma porta. Eu nunca fui aqui, se não, estaria aberta, né. Ó, não tem graça ligada aqui. Tá, será que ela parou de... Ó, ela parou de mostrar, então é essa mesmo, eu acho. Quer dizer, vamos aqui fora, rapidão. É, ela não tem mais, então é essa aqui mesmo. Beleza, achamos uma dungeon que a mulher tava mostrando. A estátua. Aqui é onde tem uns bichinhos, né. Ah, aqui deu um negócio de pedra comigo. Eu não tenho, velho. Ou droga. Tá, beleza. Mano, tem muito lugar de pedra que eu não fui ainda, né, cara. Deixa eu tirar essa porra aqui. Ah, aqui é esqueleto, não é mais aquelas... Isso aqui não é legal não, hein, mano. Olha lá, puta. Você tenta renascer? Tenta. Tenta. Fudeu. Lírio. Beleza. Aquela parte da pedra ali... Hum, velho, vai ser foda. Ele é uma estátua? Tá, caveira. Arco. Foda isso, ó. Foda isso, ó. Foda isso, ó. Tá, irmão. Ele nasceu, então. Ele nasceu, então. É isso. Aí vai de novo, então. Lírio. Pode ser uma dessas caveiras não nascer, velho. Foda aí, só de tacar tocha. Não posso fazer o pisão, mano. É isso, ó. Vou, pode ser... Muito bem. Foda isso. Tá, foda isso. Eeeeh, cachorro que eu não esperava por isso, não é? Pagmento de ossos humanos E outros humanos Beleza Deve ser um magno É esse que eu estava gaspando, não é? Que vai nascer um monte, não vai? É só bater A outra nasceu atrás de mim Valid Cilírio faz o que hein mano Nossa senhora Falma aí ali Beleza Beleza não consegui ir pra lá Beleza puta né mano Eu preciso da chave de pedra então pra terminar essa dungeon aqui Será que é isso? Ou não tem nada a ver Engaixar um litigão em cima Como? Como que eu vou subir ali? É uma escadinha que eu não vi por aqui Certo É que eu não vi em vim Ou vim vim sim aqui é o começo da nave Aqui a porta Vou pegar uma espada de pedra mano Chave espada de pedra Eu peguei Vim aqui e aqui Nada? Nada de chave de espada de pedra? Vim aqui? Será então? Vamos olhar Invoca o espírito de Oleg Agora eu posso invocar eles Legal Nossa eu tenho do mais nove mano Me falta da mais seis eu acho A chave que eu já Deve dar uma porta trancada no castelo Tem que ver o Não achei esse castelo ainda Aqui né? Chaves Não tenho então Tá A gente tem que achar alguma escadinha Para subir mano Eu tenho certeza que eu passei por ela Mas eu sou tão cego que eu não vi Aqui não é Aqui tem um bicho que foi jogando coisa Ah tá Ah tá É só fazer isso Pensei que seria só isso não Tem que lembrar que agora o fogo tá ativo de novo Ah tá Tá por cima dessas esqueleto Pra se tiver alguma coisa eles acordar Isso aqui eu sei que monta Isso aí Ah tá Pra acertar é bom É isso aí Ah aqui é para abrir o bagulho Vamos ver se não tem armadilha por aqui. Beleza, vai abrir. Aberto. Deixa sair a mensagem. Acho que é só seguir pra cá, né? Beleza, é um boss aqui? Será? É um status de malica? Não. Vamos tirar isso aqui da mão. Isso aí. Nossa, é muito fraca. Nossa, é muito fraca, velho. Vem cá, que eu distraio ela aqui. Então, com certeza eu morreri. Cinzas de Lutel. A 100 cabeças. É isso. É isso, é isso, é isso. Beleza, a gente entrou aqui. Tá, galera. Eu acho que agora é a hora da gente descer pra cá, né? Aqui a gente já foi tudo. Acho que agora a gente vai romper rumo ao castelo. Que eu acho que essa área foi toda. Certo, certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver minha... É isso que eu quero fazer, né, mano? É isso aqui, ó. Quero trocar o cachorinho. Eu preciso de 104 de IPF pra invocar a Lutel sem cabeça. O que eu mando de um pra outro, velho? Como é que eu posso ver qual que é o melhor? Resto de cinza... O que? Resto de cinza lendárias... De cinza lendárias... Ela é lendária. Ou seja, é algo mais importante. Use para invocar o espírito de Lutel. A 100 cabeças. O espírito de uma cavaleira são cabeças que deram os saudados do Mausoleus. Mausoleus, eu acho que é. Na verdade, o nome. Arremessa uma lança espetral coberta pela morte. Lutel se equipou sua vida para que, na morte, ela pudesse continuar a proteger um semideus sem alma até seu renascimento. O que a rendeu a honraria de uma heroína, um sepultamento na térbor. Resto de cinza, dos quais os espíritos ainda habitam, usam para invocar a de Enkvall, o cavaleiro banido. Um dos dois cavaleiros apelidados de Asas da Tempestade. Apesar de seu banimento, ele rejeitou o convite do Lorde da Graça, preferindo cuidar de um castelo sem mestre por muitos anos. Ganon renome como um herói das periferias. Oleg, o cavaleiro banido. Um dos dois cavaleiros conhecidos como as Asas da Tempestade. Depois de seu banimento, ele atraiu a atenção do Lorde da Graça. Após matar centenas de traidores com a mão do Lorde, Oleg ganhou a honraria de um herói. Um sepultamento da térbor. Interessante, mano. Essa aqui é lendária, né? Essa aqui deve ser mais forte. Só que eu não posso usar ela ainda. Nem esse, nem esse. Mas eu posso... Ah, custo de PF. Pera, mano. 63. PF. Caralho, mas nem esse aqui eu posso invocar? 63. Não, não sei, velho. Quanto que tá meu PF, mano? Meu PF. Quanto que tá meu PF? PF, 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 PF. 110. Não, não daria pra não invocar assim, ó. Como assim não dá? Caralho, apertei o botão errado. Senta da fogueira, levanta da fogueira. Por que que eu não poderia só tipo muito custo? Ela 104. Eu teria, eu tenho 100, 110. Quanto que eu teria? Eu teria 110. 110 de PF. Então eu conseguiria invocar. Ah, eu tenho 110 de PF por causa do medalhão, provavelmente, né? Se eu tirar o medalhão, acho que eu não tenho tudo isso de PF. Inventário. Colocação de itens. Equipamento. PF 110. Se eu tirar isso aqui, não, nem mexe no meu PF estranho aqui. Bom, foda-se. Vai ganhar alguma roupinha bonita, mano? Chifre, não quero. Não, acho que toda a mesma. Tá. Então eu poderia invocar ela, é isso. Só que não aqui. Será que eu consigo... Usar esse bagulho aqui, hein? 600. 600. 600. 800. Pra passar de nível, é 11.000, né? Isso é cento na fogueira. 10.000. Tá, tranquilo. 10 eu poderia invocar ela, certo? Tem uma chave de pedra aqui, ó. Ah, comprar um amoleto foi dele? Não, tá. Foda-se. Ah, então será que eu consigo usar... Vamos fazer o seguinte, vamos comprar isso aqui. Vamos vir aqui. Cara, por que que eu sempre entro aqui, mano? Pra mim, teleportar, velho? Você só abre o mapa, mano. Tem isso aqui. Quero ver o que tem naquela parte de pedra lá. Não sei se é só um, acho que aquilo lá é duas chaves, mano. Este é o problema. Uma só? Ah, já tinha uma aqui. Oh, velho, eu odeio essa mensagem, cara. Peraí, meu. Gastei uma chave de pedra, vou pegar um livro de guijeiro nômade. Ah, tranquilo, beleza. Eu morri pra caveirinha ali, só que ela é muito fraca pra matar também. É, de novo. Agora a gente vai pra cá e vamos descer pro castelo. Só que tem um gigante, alguma coisa. Eu acho que é um gigante tacando coisa na gente de longe, né, velho? Pra cá, o que tem pra cá? Pra cá eu já explorei, certo? Então seria pra esquerda aqui. Tem uma árvore de graça. Achei o desgraçado que tá atacando coisa. Vou lá matar ele logo. Nossa, aquele lá da Kylid é muito mais forte, né, velho? Tá, agora eu posso explorar com tudo, né? Eu acho que ele não volta. O que que tem ali, mano? Não sei. Vamos explorar com calma. Vamos voltar. Eu acho que esse bicho não volta mais, né? Olha, tem uns águas vivas ali, velho. Ai, pegou. Tem que tomar cuidado pra não cair no rio, né, mano? Pedra da Forja Sombria Aham, aham Tá, tudo pra cá Nada Nada, nada, nada Só isso aqui Eu quero morrer na praia, mano Como assim Vou pegar pro chão, né, mano Vai que eu caí de queda aqui Tá, vem, mano Nem nada pra cá Tranquilo O que seriam essas espadas aqui, mano Pode sair do cavalo O circo do Castelo Morde Um herói solitário luta por vingança Apenas para perecer na mão do Lord Godfrey Aham, aham Tá, aqui é morte Ou seja, lá do Castelo não tem nada Absolutamente nada Vamos adiantar, mano Tá, o Castelo Eu quero ir nesse Pantone aqui na frente Alguém morreu Alguém morreu Não sei o que foi Tranquilo Tranquilo Beleza, easy, easy Ai, caralho Ai, caralho Como assim Você é um punho e catacota agora, mano E aquele ali joga cocô, hein Falei Beleza, menos dois Menos um Menos um As bichinhas do cocô aqui Dá nem dano Esse bicho E aí, caralho Tem um caranguejo Relívio Sai nesse cocô E vamos brincar De maneira certa Ai Caralho Filho da puta Esse pisão é muito bom Vai ser Morreu Cavalinha Para não tomar envenenamento Ai, travei Ah, tentando me bater Essa puta Não pode não Tem que me cuidar de boa Morrer quietinha Ai, minha perna Fragmento de vidro Olha, tem mais um aqui Errou, otária Vocês vão ficar tontos, galera Vocês vão ficar rodando aqui Vai me bater Ai, quem ficou tonto Foi eu Mais uma Caralho Quanto cocô Desses 30, hein Mano Agora não fui eu que fiquei rodando Foi a própria câmera Mano, tem muito bicho nesse pântono O que que tem de bom nesse pântono Nada Só bicho mesmo Vou tomar Ai Não Mano, definitivamente eu vim aqui só pra matar Mano, o cavalo é muito bom, vai Ele é um minhacu de bagulho, vai Cara, que susto, vai Deixa eu subir aqui em cima, o que tem? Tem item Bona dourada, inclusive Aqui na ponta, nada Não é que ele tem alguma coisa, será? Beleza Aqui não tinha nada de interessante Vamos pra frente aqui Tô sentindo Falta de uma graça aqui, mano Perto do castelo, deve ter na porta do castelo Pelo ali é um urso, beleza Urso a gente enfrenta assim, mão na mão Obrigado urso, por morrer facilmente Beleza Aqui em cima Eu já fui, né Já é a torre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acho que não tem mais nada, mano Eu turso Dando 600 de dano pra tá carregado, mano Ai, 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 ai Beleza Beleza, a forja Tá, mano Então Eu acho que a princípio A gente já foi aqui O máximo é ir aqui na direita Aqui, né Na direita ali na praia Que a única coisa que tem pra explorar aqui Tem uns ruínos novinhos aqui, ó Que é da onde a gente veio Se eu quiser um negócio que eu quero É a bola venenosa É a bola venenosa É a bola venenosa Eu preciso ver quanto tempo tem um vídeo, galera 47 minutos Se o castelo for pequeno, dá pra explorar tudo essa área nesse vídeo O que eu queria Se o castelo for muito grande A gente deixa A gente deixa o castelo pra próxima Próximo vídeo Ah, aqui tinha árvore, ó Quase que eu deixo a árvore pra trás E agora eu vou conseguir Com a minha life, né 3 Minha life não Quantos Quantos frascinhos eu consigo ver Beleza Essa é a área pra direita Será que em cima desse lugar aqui Dá pra enfrentar um pássaro? Não sei Não achei mais aquele passarinho Opa, o que que é isso aqui? Ah, é um muro Eu achei que era uma porta, velho Tá Tem uma praia ali embaixo Ali foi onde eu matei as águas-vivas? Será não, né É outra Pro outro lado Acho que é o que resta Aqui é uma área Grande Mas é uma área com pouca coisa Na real Embora ali em cima Tinha mais coisa, né Na parte de cima Antes do castelo Tinha bem mais coisa Não tem nada Tem uns cachorros aqui Que a gente odeia Matar um Mata o outro Ele corre A gente vai A gente bate Desistiu A gente não desistiu Não Morreu Uma dourada Só para que eu decidi o cavalo Mas tudo bem Se eu tiver O life está furo Você já vai recuperar meus life É isso Nada 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 Para cá Nenhum item Escondido Nada Vamos fazer só uma parada Antes de eu ir Só para o desencargo de consciência Tá Tem uma parada Escondido Aqui Este jogo Faz a gente Pensar Se pode Ou não pode Ter algo Escondido Tá Agora A gente vai entrar Aqui dentro Olha o que nos resta Olha o que nos resta Então graça bem aqui Que é o que a gente queria Já vou upar meus frasquinhos Então próximo Deve ser 4 Beleza 8 Elevador Aqui Aqui tem uma estátua De Marika Ah mas o que tem no castelo Lá embaixo Agora eu não sei Deixa eu ver quanto tempo De vídeo tem Galerinha 52 minutos Será que tem um boss Mano Para cima Talvez aqui não tem nada E eu não olhei Deve ter olhado aqui primeiro Ah não tem absolutamente nada Beleza Então é lá para cima mesmo Tá Consigo invocar ela Vou invocar para ver como é que é Da hora O treo sem cabeça Ai caralho Oh filho da puta Meu Deus Corre Corre Tem cachorro Entendo o saco Ah o treo da lá Bata Meu Deus Bate Cachorro Desgraçado Caralho Caralho Já mataram O treo Que inútil Velho Errou Ai ai Caralho 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 É esse Por favor Cachorro Desgraçado Ela gastou toda a minha estamina E Ela gastou toda a minha magia Para nada Agora Não sei também Se essa parte Essa parte Era para ser mais vista Se eu não tivesse invocado ela Talvez Não Tem um boss ali Perseguidor Filha da puta Seu golpe é Parece que minha rolada Está gorda Che caralho Caralho, tem uma arma chamada Claymore velho, o que? Pô caralho, meu life não Quem vai cair? Burra pra caralho velho Eita porra, que escada é essa, mano? Matar o arqueiro primeiro Olha que legal Matei todo mundo, peguei no final da festa e matei geral Remédio desenrolado Será que eu juntei naquele bicho lá embaixo primeiro, mano? Pula, vai Só capivara do caralho Tocha de fio de aço Ah, então se eu não tivesse comprado a tocha, eu tinha pegado uma tocha melhor É isso que você tá me dizendo aqui, Hugo Caralho, dá dano essa porra, mano Tá, beleza Tá, aqui não tem nada Não tem nada Mas filha da p*** Molão, maldita velho Como é que você vem com essa carinha de capeta pra cima de mim, me assustando assim do nada velho Quem tá atirando flecha em mim, mano? Ah, eu vou ser. A capetuda que tá me atirando flecha. Você pode descer daí? Otária. Vem você também. Vem, vem, vem. Mano, desgraçada, cara. Vai lá na casa do caralho, vai. Olha, atira pena. Pena, que da hora. Tem uma passagezinha secreta, mano. Não tem porra nenhuma. Orboleta. Orboleta sempre voltam. E o seu... Toca na graça. Mas não descansa nela, não. E aí, como é que eu faço pra subir agora? E aí, pera aí, mano. Eu fiquei preso. É isso. Eu posso só sair se eu for pela graça. Ah, tá. Tem um lugar aqui. Olha aí, explosão. Ai, eu devia ter matado. Mano, achei que eu morri de queda, velho. Graças a Deus, o jogo tanca muito. Aquele bicho não vai me ver, vai. Já tinha ficado triste. Olha, uma velhinha chorando. Morre, vai, desgraça. Vai pro inferno. Vai pro inferno também. Ih, olha lá ela. Uma moeba do caralho. Vai pra você dar congelamento, por favor. Ah, assim que deu. Ai, eu quase caí. Meu Deus, eu quase caí de novo. Morre, vai. Caralho, velho. Caralho, velho. Vou voltar lá naquele bicho, hein, mano. Quero ver o que aquela porra é. Se é aquele bicho de bracinhos lá, eu vou matar ele só com congelamento. Quero que se foda. Aquele bicho é muito chato, velho. Tá, um baú. Por favor, não seja armadilha. Não é armadilha. Talismã de lâminas gênesis. Lamento. Lâmina gênesis. Melhor o último golpe de sequência de ataque. Ah, tá. Foda-se. Tá, é isso. Explorei. Basicamente, castela inteira. Só faltou... O bicho lá que eu corri. E pra gente voltar, o que a gente faz? Ah, tem como descer aqui também. Beleza. Nossa, mas é muito grande o castelo, mano. O que que tem aqui? Eu devia ter matado aquele bicho primeiro de vencer de vir pra cá, hein, mano. Agora eu queria achar uma graça pra eu poder voltar lá. Já só o dourado e uma pulada. Nem sei pra que serve essa porra. Consegui invocar o cavalinho? Não. Por que eu não consigo invocar o cavalinho, mano? Tá, como é que eu vou pular pro lado de cá? Só pular? Beleza. Pulo do personagem alto. Olha, ali tem um boss, ó. Aquele bicho que talvez nem era um boss. É só um bicho normal. Tá, quer dizer que se eu morrer aqui, eu me foda isso. Tem rato ali embaixo, cara. Saco como eu odeio rato, velho. Nossa, achei que eu ia errar essa porra, velho. Lá tem... É isso, eu tenho que fazer outro golpe, Aurel, seu idiota. Caralho! What? Meu Deus, eu quase morri pra ela, velho. Meu Deus, eu... Boa noite. Para de bater! Chicote. Ei, caralho, sabia disso aqui não, mano. Que foda, viado. Consigo tacar fogo nos caras. Deixa eu ver o chicote aqui que eu peguei. Eu gosto da Claymore. Claymore é essa? Hum, legal. Chicote. Chicote. Caralho, que da hora, mano. E quanto é o ataque especial dela? É um bicuda na cara dos caras. Beleza. Tá. Deixa eu tirar ela da minha mão. Não vou esquecer. Quase morri pros ratos, mano. Aham, aham. Ai, caralho. 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 Meu Deus, como você é chata, mano. Você é a única que sabe... Que tem asas e sabe que pode voar. E as outras é chata pra caralho. Mano, será que eu mato essas águas-vivas tudo, velho? Não sei se vale a pena, velho. Será que elas vão me atrapalhar? Não, né? Caralho. 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 Ah, então vocês beidam em mim, né? Virou... Ai, caralho. Virou porra, porra. Eu consigo passar aqui, né, jogo? Sabe o que é foda? Eu não consigo enxergar onde eu consigo passar, mano. Tá, não vou matar essas águas-vivas. Tá, teria que vir aqui que é o boss, mano. Eu vou entrar lá sem mais mesmo. Quanto vai que eu tenho? Quatro. Ah, deixa eu ver como é que ele é, né? Bastado, Leone. Pisão. Beijo, não dá pra brincar não, hein, mano. Calma aí, irmão. Pera aí, cara. Ah, é claro que meu boneco demora cinco dias pra... Caralho, mano. Você vai deixar eu me curar ou não? Ah, tá. Então eu não posso me curar. É isso. Caralho, velho. Para de bater, mano. Filho da puta, velho. Mano, esse cara é chato, velho. Não para de bater, velho. Toma, eu também sei fazer coisa, ô, otário. Mano, vai tomar no rabo, velho. Mano, ele não para de bater, não, mano. Ele é... Ele é o... O imparável. Eu tenho uma estátua de Marika aqui do lado, mano. Que beguiça de voltar lá atrás, mano. O aru se fodeu. Eu posso cair aqui. Não posso chamar o sumô aqui dentro, não? Posso sim. É, que fodeu, otário. Toma, lança aí. Toma, lança aí, otário. E aí? Isso, vai atacar ela. Meu Deus, cara. Eu não consigo dar um ataque carregado nele, velho. Ele não para de bater, mano. Isso, fodeu, trouxa. Obrigado, treo. Você é foda. Espada grande com uma enxertada. Bastardo Leon, ó. Opa. Era um boss, era um boss. Era um boss fortinho, chatinho. Subir de nível. Mente, talvez. Não, acho que não. Mente está de boa. Atitude não força destreza. Vou para destreza, mano. E é isso. O que eu devia fazer? Eu devia voltar lá naquela fogueira e matar aquele primeiro bicho que eu esqueci. É isso. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ah, vou passar a outro treo aí, pô. Ela é bolada, ela é bolada, ó. Tem que tomar atenção no bicho. O bicho está concentrado nela. Ela tanca mais que os outros bostinhas, velho. Tá, beleza. Eu peguei a minha... Peguei, né? O que eu estou fazendo nessa fogueira, mano? Beleza. Aqui é a primeira. Ah, pode ser essa aqui mesmo? Eu acho. Não sei. Não lembro. Não, não pode ser essa aqui, não. Tem que ser essa aqui mesmo. Um horinha. Um horinha e treze. Vamos matar aquele bicho lá e eu encerro o vídeo. Vamos matar aquele bicho lá e eu encerro o vídeo. Vamos matar esse cara, velho. Vamos matar aquele bicho lá e eu encerro o vídeo. Beleza. Mata o cachorro aqui. Mata esse outro cachorro aqui. Mas é chato, hein, mano. Ele desvia e dá dois golpes esse arrombado, velho. Vem, cachorrinho. Vem. Vem. Vai, ele sempre dá dois golpes, velho. Mano, meu boneco não acerta, velho. Vem. É isso, hein. Tchau. O que é isso? Agora mano, olha que chato, isso aí boneco, trava na porra da pilastra, olha aí vai Parabéns, parabéns por sua inutilidade Agora é o merdinho ali Ai velho Ah, isso é cabeça de abóbora Olha aí vai Voltei aqui por causa desse merda Tem um espacinho pra cá galera Inclusive tem uma escada aqui O que tem pra cá? Não sei, mas vai subir pra ver Pra não deixar nem um pedacinho pra trás Ah, aqui é o lado que eu já vim Só muda a escada né Que eu caio ali em cima e tal Tá, então galera a gente vai fazer o que? A gente vai voltar, a gente vai explorar isso aqui tudo né Então a gente vai vir pra cá Caralho, eu só quero teleportar mano Tava colocando uma porra de um negócio E eu quero ver se eu consigo upar As cinzas lá, cara ela molhando Antes, deixa eu ir aqui, vem aqui Deixa eu ver se eu consigo vendar aquela porra lá Ah, não velho, isso não Não, sai, 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 você já falou sobre isso Ah, eu posso vender isso aqui né Como que eu faço pra vender mesmo? Ah, ótimo Ah, meu Deus, cara, eu gosto hein Nossa, isso é muito bom mano E agora eu posso upar pra carai Entre aspas Vamos vim aqui, saudação Beleza, canalização de espírito Eu quero upar O que que é isso aqui? Butrão Invoca Upa Upa Tá no mais quatro Lírio do Vale Fantasma Tá no mais quatro ela agora Tá, beleza Obrigado do moça Agora eu venho aqui Hum, legal Apertou esse arma Falta a pedra da forja mais seis Essa aqui falta a pedra da forja Dois Seis Caralho Ele vende, mano Passando assim Eu vou pra você Eu vou lá naquele ferreiro, mano Poderia falar com todo mundo aqui antes Mas a gente pode falar isso no próximo vídeo Eu vou primeiro naquele ferreiro Porque eu quero ver se ele vem de pedra da forja Eu acho que não, né Gastei no arco Eu podia upar a minha lâmina Comprar O que que é isso aqui? Diminui o PF Consumido pelas habilidades Legal Sombia Ah, ele só vende isso, então É isso 5 mil Diminui o PF Consumido pelas habilidades Agora quanto que diminui, velho 5k, velho Vou gastar no FUDER Aqui, eu vou vir aqui E vou me upar É isso que eu vou fazer Vai dar pra upar quase nada, provavelmente, né Upar um nível Maravilha Eu tenho alguma coisa pra gastar? Inventário Não sei o que sim 400 Esse aqui dá 2 mil, eu acho Beleza Vou me upar Totalidade, talvez Destreza Destreza vai dar mais dano A minha arma, né Ah, vai destreza Eu quero força, meu irmão Vida é o caralho Então É isso, galera Acho que já deu Ficou um bom vídeo Eu acredito que É Eu vou procurar saber Mas eu acredito que essa área Eu explorei completa Peguei a Lutrel lá Que eu achei muito boa E essa área aqui, cara Eu não sei, velho Eu acredito que eu explorei bastante aqui Tá ligado? Ah, mas eu não sei Se eu explorei tudo Entendeu? Então eu teria que explorar mais Aqui, esse cantinho aqui Sim, a gente explorou bastante Aqui, ó Aquela Talvez aqui, ó Até aqui a gente explorou bem Talvez tem que começar a explorar aqui, ó Aqui, essa parte de cima agora Mas Isso é para um próximo vídeo, beleza? Então, valeu Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Comenta, compartilha E tamo junto Valeu Falou Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti